A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga de Cafarnaum. As reações começaram. Jesus fala de comer a sua carne, beber o seu sangue e ele é muito explícito. A Eucaristia que nós recebemos, temos hoje consciência clara, a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não faço somente uma lembrança, não recordo apenas aquilo que Jesus fez, não. Cada Eucaristia eu me alimento do corpo entregue, do sangue derramado e este alimento produz frutos em minha vida, de tal forma que quem comunga recebe a graça de Deus, a força do Senhor, para que Ele também seja aquela pessoa que sai de si mesmo, que se entrega totalmente para dar a vida aos outros. Esta é a vocação do discípulo de Jesus. Esta é a missão que nosso Senhor nos confia. Esta é a graça de Deus que vem ao nosso encontro todas as vezes que nós recebemos a Sagrada Comunhão. Que Deus nos ajude com a força da palavra que nos é anunciada nesses dias a nos aproximarmos mais e com crescente confiança do mistério da Eucaristia que somos chamados a participar. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna Legenda Adriana Zanotto